Olá pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo aqui no canal Isaac Lobato Notícias. A amiga revela tudo o que aconteceu no caso, aí depois que estourou o caso Henrique Borel, o que aconteceu com o filho de uma amiga. Segundo o que está sendo ventilado pelo Extra e que o Fantástico trouxe na matéria, parece que a mãe do menino prefere acreditar que o que aconteceu com o seu filho no episódio da perna ou do fêmur que foi quebrado, que foi fraturado, ela prefere acreditar que foi um acidente. Quando a amiga relata em detalhes ao Fantástico o que aconteceu. E é o que a gente conversa agora aqui no canal. Então eu já vou pedindo para você, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada do que a gente produz e é claro, você vai ficar muito bem informado. Eu vou chamar a vinheta e nós já vamos fazer juntos aqui a leitura que o Extra traz aí da reportagem feita pelo Fantástico. É rapidinho, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, eu vou pedindo para você já deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever, ativa aí o sininho para as notificações para você não perder nada do que a gente produz e é claro, você vai ficar muito bem informado. O Lobato vai colocar na tela agora para vocês aí. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, pessoal? Nós estamos no Extra e o Extra traz a matéria O que chama atenção aqui, Lobato, o que chama atenção é que mais uma criança que conviveu com o vereador teve o seu comportamento mudado. Vamos colocar, primeiramente foi a menina Lembra do caso da menina Em que a mãe relata que a menina começou a dar sinais, que não queria ficar junto Que não queria ficar perto Agora você tem esse relato Mas infelizmente Com o Henry não foi assim Com o Henry o caso parece que está se desenhando e se caminhando aí Para algo muito mais grave Muito mais macabro Mas vamos lá, vamos continuar a leitura aqui Nós estamos no Extra e o Extra traz a matéria Nesse domingo dia 4, o Fantástico da TV Globo Mostrou mais uma testemunha que será ouvida pela polícia nas investigações Que apuram a morte do pequeno Henry Borel de 4 anos Que já chegou morto ao hospital no dia 8 de março Ela é amiga de uma ex-namorada do médico e vereador Jairo Souza No caso Santo Júnior, o doutor Jairinho Padraço do menino Em entrevista para a TV Ela conta que desconfiou das atitudes do vereador Com o filho de sua amiga Um menino de 8 anos Abre aspas Percebi que o menino estava com umas manchinhas roxas Um pouquinho na barriga Um pouquinho na perna A segunda vez em que escutei a mãe falar Que tinha acordado de madrugada Como se ela tivesse sido dopada de remédio Ela levantou com as pernas pesadas E ele, Jairinho Estava dando banho na criança Narrou a mulher que preferiu não ser identificada É claro, né pessoal Tem toda aquela questão Que as pessoas têm medo Essa é que é a realidade As pessoas ainda sentem muito medo Muitas delas ainda carregam traumas Ela contou ainda que a criança teve uma mudança brusca no comportamento Passou a ficar triste Ter medo e acordar gritando Embora a mãe do menino tenha negado qualquer tipo de agressão Em seu depoimento dado na delegacia A mãe confirma que ele sofreu, por exemplo, uma fratura Mas sugere que foi um acidente Peraí O menino até então, antes desse relacionamento Era um menino normal A partir do momento que começou a ter o relacionamento O menino começou a dormir e acordar Assustado Começou a acordar assustado Começou a gritar de madrugada Acordar aos gritos O menino sofre fraturas A amiga percebe manchas roxas No braço Na barriga Na perna Seja lá onde for E a mãe prefere acreditar Eu fico aqui, gente Olha, vamos continuar Já, vamos continuar aqui, tá? Já a amiga Questionada se ela tinha certeza do que estava falando Ou era uma lembrança de ouvir dizer Respondeu que conhece a criança desde a barriga da mãe Que convivia com ela E sabia da alegria que o menino sentia E da tristeza que passou a sentir Quer dizer A mulher está relatando que Conhece o comportamento Conhece a casa E que tudo isso começou a acontecer Após o relacionamento com o vereador A mudança de comportamento da criança foi muito brusca Ela passou a ter muito medo Dormia do nada Acordava gritando Relatou a mulher ao Fantástico Traumas Vamos lá Continuando aqui As investigações chegaram ainda Isso teria sido evitado Disse ela Ao Fantástico Ao Fantástico A cabeleireira afirma que em depoimento A filha diz que Se lembra de entrar num lugar Ela não sabe descrever Mas que tinha uma cama e uma piscina E que ele afundava E que ele a afundava Além das agressões na piscina A filha deu detalhes de agressões que Ela não tinha conhecimento Segundo o relato O vereador ficava em pé Na barriga da menina Quando ela estava deitada Além de torcer o braço E a perna dela Abre aspas O Fantástico Também ouviu Os advogados de Jairinho E ele nega A agressão A outra criança E diz que Colabora com a investigação Sobre a morte de Henrique Morto no dia 8 de março Henrique passava Aquela madrugada Com a mãe A professora Monique Medeiros Da Costa e Silva E o padraço Doutor Jairinho Ele havia passado Um fim de semana Com o pai O engenheiro Leniel Borel de Almeida E de acordo com os depoimentos Prestados por Monique Jairinho Na 16ª DP Eles assistiam A uma série de televisão Quando por volta Das 3h30 Encontraram Henrique Caído no chão Com os olhos E mãos gelados E olhos revirados Os dois então Levaram Henrique Para o hospital Barrador Mas o pediatra Que o atendeu Na emergência Garantem que ele Já chegou morto A unidade E com lesões Descritas pelo Instituto Médico Legal Hemorragia interna Laceração hepática Provocada por ação Contundente E equimoses Hematomas Edemas E contusões Então pessoal O que fica aqui Para nós agora É aguardar Aí as investigações Né? É aguardar O que vai acontecer Nas investigações A cloré É claro Muita coisa Chama atenção Tá? Muita coisa Realmente chama atenção Deixa eu Tirar aqui Dessa tela Vamos lá Vamos lá pessoal Agora sim Muita coisa Chama a nossa atenção E aqui fica O alerta Né pessoal? As crianças Elas avisam Elas dão sinal De que alguma coisa Está acontecendo Então eu deixo aí Para você comentar Compartilhar Agora É muito estranho Tudo isso Porque a mulher Negou Mesmo diante De coisas Que agora Vai surgindo Outras e outras Testemunhas E que a gente Parece pelo entender Não tem ligação De uma testemunha Com a outra São casos Extremamente Diferentes Com pessoas Diferentes Fica a dúvida Esperamos aí Que a polícia Com a investigação Responda Para nós Esclareça O que de fato Aconteceu E mais uma vez Que o culpado Seja preso E que o inocente Não pague Pelo erro do culpado Um grande abraço Para vocês Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve A gente volta daqui a pouco Com mais notícias E mais informação Desse caso